Eu gosto de cantar, interpretar sinais Que o mundo faz vibrar em forma de canções Eu penso em cada um, no meio da multidão Eu gosto de cantar, eis minha confissão Eu gosto de compor, um som pra cada dia Meu canto quer dispor, em ritmo e melodia Eu gosto de sonhar, de ter premissões O amor há de reinar, em nossos corações Me dá meu violão, que eu vou embora Quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar Me dá meu violão, que eu vou embora Quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar Barracão é seu, vou desocupar Coração é meu, vou desabafar Me dá meu violão, que eu vou embora Quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar Me dá meu violão, que eu vou embora Quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar Quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar Quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar Barra que não é seu, vou desoutupar Coração é meu, vou desabafar Me dá meu violão que eu vou-me embora Quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar Me dá meu violão que eu vou-me embora Quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar Barra que não é seu, vou desoutupar Coração é meu, vou desabafar